Um falo, outro escuta, meus olhos voam ao chão A lógica de tudo, meu desamor de ser Depois que um disparo, o outro não se der E vai sair a luz dos sols, a sombra Enquanto o outro voa, vai chegar nessa Coração palhaço, começa a bater em vão Quem fica na deseja, o amor é só Você já soltou por agora, vai te chamar com a gente, vai E vai ser um do outro Um falo, um falo, um falo Um falo, um falo, um falo